Método da adição. Vamos encontrar os valores de x e y nesse sistema de equações usando esse método. Para isso, nós vamos somar essas duas equações, então, x mais 2x é igual a 3x. y menos y, nós vamos cancelar. 7 mais 5 é igual a 12. x, então, é 12 dividido por 3, que é igual a 4. E o valor de y? Podemos pegar qualquer uma dessas duas equações para encontrar. Isolando o y aqui, y é igual a 7, passando x para o outro lado, menos x. Qual é o valor de x que a gente encontrou? 4. Então, o nosso y é 7 menos 4, então, y é igual a 3. Resposta, x é igual a 4, y é igual a 3.